Em 97, entrei numa faculdade que não era a que eu depois terminei, né, mas já fazia cursos dessa área que eu, não lembro exatamente por algum motivo, comecei a gostar de internet. Então, comecei a mexer com HTML, CSS, e a internet tinha talvez dois anos, ano e meio no Brasil, internet comercial, né, muito novo. E aí, em 98, já estagiava, né, desde o primeiro momento da faculdade de jornalismo já estagiava, e fazia meus frilas. Então, também fiz o meu primeiro site em 98, 99. Bem, de lá pra cá a coisa veio crescendo rápido, porque a internet também estava no começo, né, então tive essa vantagem, vamos dizer assim, de estar muito no lugar certo, na hora certa, no início da internet lá no Brasil. Me formei em 2000 e alguma coisa, depois de ter ficado um tempo também na Austrália estudando em jornalismo, mas aí já era, já trabalhava como gerente de site, até site de maior porte lá no Brasil, etc. Depois fiz um mestrado quase que ao terminar a faculdade, ainda fui trabalhar também como gerente de comunicação fora do Rio de Janeiro, lá no Brasil. Fiz um mestrado achando que ia sair um pouco de digital, então já estava desde 97, 98, se era 2002, 2003, já estava com 5, 6 anos e meio, aquela coisa da bolha e tal, então não estava muito mais motivado. Mas acabou que, obviamente, embora tenha feito o foco em marketing estratégia e um segundo foco, inclusive, em gestão de pessoas, fiz a minha tese na área de marketing digital. E aí, ainda com viés acadêmico, né, depois de alguns anos, em 2007 talvez, fui fazer, ou 2006, uma pós-graduação no Reino Unido, no CIM, que é a melhor escola, acho que até hoje, executiva de marketing que tem no mundo. E agora o doutoramento aqui em Portugal, isso no lado acadêmico. No lado profissional, eu deixei, meu último cargo como executivo foi, fechei em 2008, eu era diretor de marketing para a América Latina e Caribe do British Council. Inclusive, fiz muita coisa aqui para exportando para Portugal, né, para o British Council de Portugal e para o British Council em mais de 30 países também exportando. E ficava muito tempo na Inglaterra trabalhando, embora baseado na América Latina. E em 2008, abri minha consultoria e também fiz o primeiro curso, né, montei e coordenei o primeiro MBA em marketing digital no Brasil. Então, em 2008 foi deixar a carreira executiva como funcionário, abrir a consultoria de um lado e começar a coordenação de curso de outro. E essas duas trilhas foram seguindo na minha carreira toda. A consultoria eu mantenho até hoje e a parte de coordenação de curso, dois anos depois, fui para a Fundação Getúlio Vargas, que deve ser uma das maiores do mundo também, educação executiva. E aí montei o maior programa de pós-graduação e MBA também, tanto à distância quanto presencial, em marketing digital de toda a América Latina. Fiquei até 2016, já morava em Portugal em 2015, para fazer o doutoramento e basicamente mantenho essa vida de coordenador, professor e consultor. Com essa percepção, embora a primeira compra que eu tenha feito era em 1995, na CD Now, foi um CD do The Doors, muito marcante inclusive, né, Soft Parade, aliás, o CD. Mas essa percepção profissional, eu acho que foi em 99, talvez final de 98, princípio de 99, eu estava no Cadê, que era o maior site do Brasil de busca, depois foi comprado pela Star Media, pelo Yahoo, e comecei a sentir que aquele trabalho que eu fazia produzindo textos e editando textos para colocar nos sites de notícia do Cadê, embora tivesse um porte no Brasil fenomenal, eu comecei a questionar o que eu estava fazendo. Eu participava dos primeiros grupos de discussão no Brasil de comunicação digital, marketing digital, mas eu comecei a pensar o seguinte, falei assim, não tem alguma coisa errada aí, porque eu não posso, como era discutido na época, né, fórmulas e metodologias de como escrever para a internet, falei, não faz sentido, porque se eu escrever para um garoto que quer saber de futebol, né, eu tenho que ter uma certa abordagem. Se eu for escrever para um cientista sobre como é que é o padrão de cruzamento das formigas na África subsaariana durante as monções de inverno, é uma outra pegada. Então, aí eu percebi que existia lá fora um público, esse público tinha algum tipo de demanda, e essa demanda era suprida por quem oferecia um serviço. E aí veio esse conceito de marketing, claro que eu tinha uma família também de marketing que ajudou, e aí com a discussão de eu estar me sentindo mal a roboticamente produzir conteúdo com o meu pai, que é um acadêmico de marketing, foi, né, muito proeminente, que eu comecei a trabalhar essa mentalidade de marketing, business, e aí fui me interessando por algo muito mais amplo do que meramente web writing ou jornalismo digital, que foi o início dessa minha jornada. Rapaz, muito, muito. Primeiro cabe uma ressalva que é o seguinte, eu vim para Portugal, quero passar minha vida aqui, vou criar meus filhos aqui, então a minha esposa não quer voltar nem de férias para o Brasil, né, então é para deixar claro que a gente está apaixonado pelo país, são muito bem recebidos pelas pessoas, etc. Entretanto, estando nessa área há 20 anos, com chapéu de academia, né, chapéu de profissional, funcionário, depois consultor, vendo empresa em vários países, é importante ser honesto e dizer que sim, eu imagino que Portugal está um pouco defasado nessa área, especificamente, à frente em tantas outras de vários países, mas nessa está um pouco defasado. Isso tem um porquê, tem vários porquês, a gente tem um mercado com empresas pequenas, a maior parte pequenas e médias, então isso faz com que esse pouco dinheiro, elas paguem pouco para fornecedores, para funcionários, então esse funcionário fornecedor, uma agência, por exemplo, recebendo pouco, não pode contratar bem, não pode se capacitar bem, então tem um ciclo problemático que é difícil de romper, né, então precisa de dinheiro para fazer com que esse mercado evolua. Então o que eu reparei, desde que eu comecei a olhar mais profissionalmente para o mercado português, até para tentar entender como que eu posso entrar, se eu posso, se eu não posso, se é interessante, se não é, muito rapidamente percebi o seguinte, existem pessoas aqui sim muito boas, tá, óbvio, entretanto, em linhas gerais, o foco dos profissionais e do mercado digital português ainda é muito tático operacional, quase que beirando ainda o ferramental, ou seja, a preocupação é muito em aprender a usar ferramentas, isso é super problemático porque elas mudam a cada seis meses, né, depois que eu aprendi ferramenta, eu vou aprender táticas de enviar e-mail, de fazer landing page, que são coisas importantes, mas é uma mão de obra muito barata de se comprar e fácil de se copiar, etc, etc. Então a preocupação que é estratégia, planeamento, marketing integrado, gestão, esses desafios ainda estão um pouco longe da média do profissional de mercado, mas tem pessoas aqui obviamente fantásticas e não há como parar isso, né, assim, eu calculo, né, vou estimar aqui que dentro de 18 meses, 2 anos, a pressão por virar essa página vai ser muito grande, então quem virar vai conseguir começar a se dar bem e puxar o mercado para cima, outros vão morrer na praia, outros vão continuar ganhando e sendo, a pessoa pode ser feliz, né, não precisa ser rico, nem ainda, não é por aí, mas eu vejo que empresas grandes aqui, inclusive um cliente que eu tenho em Portugal, é uma multinacional portuguesa bastante grande, líder no seu segmento de atuação, não conseguem buscar para essa casta de planeamento estratégico, que é uma casta que paga melhor, obviamente, né, mais satisfação intelectual, não conseguem buscar no mercado o suporte que precisam, aí vão fora, tanto que um Nino conseguiu esse espaço aqui e não precisava, podia ter sido ocupado por alguém local, por uma agência, mesmo uma Centro e uma Deloitte aqui é diferente do que na Espanha e no Brasil, por exemplo. Tem muita coisa que eu não saberia, certamente não explicar, talvez nem opinar, por conhecer pouco o mercado, porque tem muita explicação que tem a ver com cultura, com os aspectos sociais, de como as pessoas se relacionam, como as empresas de Portugal se relacionam com as pessoas, então tem coisas que eu não sou a pessoa melhor para poder ter esse tipo de leitura sociológica e estou aqui há pouco tempo. Agora, existe, quando você faz essa metáfora do avestruz, tem uma muito similar que eu gosto de fazer, faço com os alunos, que é, enfim, é uma miopia também, nós chamamos da miopia e isso também não é uma invenção minha. E essa miopia é, por exemplo, o seguinte, vamos pegar aqui Portugal, ainda que por questões culturais e locais demorasse a entrar no digital, ah, mas porque aqui o pessoal quer comprar, não precisa de e-commerce, vamos supor qualquer coisa dessa. Portugal recebe turistas do mundo inteiro, mas num volume que não cabe aqui dentro, e recebe muito bem. Só de brasileiro, tem centenas de milhares de brasileiros morando cá, e outros países, França, Inglaterra, etc, etc. Então, quer dizer, essas pessoas vêm com outra mentalidade. Então, conversando com colegas brasileiros, por exemplo, e até alguns que moram na Inglaterra, obrigatoriamente, um dos primeiros choques que eles sentem é, olha, eu fui num shopping qualquer, fui num norte shopping, qualquer coisa, e aí fui lá numa grande loja, ficou, por exemplo, comigo, né, de suplemento alimentar, de musculação, minha esposa é dessa de fazer ginásio, etc. E aí, mas gigantesca loja, gigantesca. Não era uma coisa pequena, não. Aí eu falei, olha, eu não sei nem como escolher aqui o produto. Será que eu posso no seu site comprar lá? A gente não tem e-commerce. Falei assim, bom, tá bom. É um pouco estranho, mas ok. Falei, tudo bem. Então, eu posso mostrar para minha esposa os produtos, ela escolhe os produtos, eu venho cá e compro? Não, a gente não tem site. Então, você vê que eu tenho, por um lado, uma razão muito já óbvia, imediata, dessa massa de pessoas, residentes e turistas frequentes, que estão cá e vivem com essa coisa de internet, e aqui ainda não fez essa migração. Então, é esse choque que tem um pouco da questão da avistruz. Quer dizer, já está acontecendo a confusão lá fora. Por quê? É zona de conforto. E isso faz, João, apesar de, como eu falei, muitas pessoas me receberam muito bem, o João sempre teve portas abertas, etc. Agora, houve pessoas que não responderam e-mail, quando eu mandei, subreducado, acho que minimamente educado, eu consegui ser. Não responderam e-mail, claramente não tinham intenção de estabelecer uma relação, porque viam talvez como uma espécie de concorrente, o Nino entrando, etc. Então, isso é um pouco de miopia. Eu acho que não tem como frear certos movimentos, e a busca de parcerias, de contato, isso faz com que todo mundo cresça junto. Então, o avistruz, como a gente sabe muito bem, se meter a cabeça embaixo da terra, algum problema vai acontecer. Ele não sabia por onde veio a mordida. Eu conversei com muitos, além dos profissionais, e também empresários de cá. E eu vi alguns empresários que estão, vamos dizer assim, no outro lado do que você mencionou agora. Então, até dando o nome, porque acho que é uma pessoa que vale a pena se referir, chama Nuno Barata. Ele, além de ser professor, ele também, eu acho que é CEO de uma empresa britânica aqui na Península Ibérica. É uma empresa, esqueci o nome agora, Business to Business, que faz aquelas máquinas gigantescas de você limpar aeroporto, por exemplo, sabe? Você tem um carrinho que vai limpando. Então, é uma coisa muito específica. E ele falou que todos os clientes, atualmente, vêm por intermédio de captação e conversão digital. Então, quer dizer, você tem pessoas, por motivação própria, indo por esse lado. Agora, a questão da almofada quentinha, que eu adorei, essa do Luiz Rasquilha. E acompanho ele na internet. Eu não conheci ele pessoalmente ainda, mas acompanho ele também desde que vim para cá. O problema de se acomodar e ficar na almofada quentinha é porque, de fato, pode até ser, acredito, que durante muito tempo, certos modelos tenham dado certo e as coisas tenham funcionado de certa forma. Isso foi em vários países e continua sendo em alguns países e em algumas empresas. em alguns setores da economia, inclusive. Mesmo fora de Portugal, obviamente, porque é essa coisa do lugar comum. Mas foi como você falou. Tem um colega que fala, acho que até uma frase que ele brinca, que é do confuso, que é quando a gente quer saber como é que a floresta vai ser no futuro, aí ele diz que a gente tem que olhar para as arvarezinhas. Então, é um pouco isso. Quando a gente olha para essa molecada, é isso que vai ser um pouco do futuro. E como você colocou muito bem, dependendo do ângulo que eu olhar, do setor que eu trabalhar, não é futuro. É agora e já é agora há uns anos. Então, não é nem de hoje que é o agora. E o problema disso é que é o seguinte, se as organizações e os profissionais não começarem hoje a construir o que eles acham que é o futuro, o que eles querem ter ou o que eles merecem, não dá para daqui a dois anos eu querer fazer em duas semanas o que eu tive dois anos para poder fazer. E é nisso que acontecem os problemas. É nisso que tem profissional perdendo o emprego, tem a agência que não está olhando para onde poderia ir. Então, eu acho, aí tendo um pouco do exemplo do que eu vivenciei no Brasil desde o início da internet, que isso de nenhuma maneira é algo pejorativo, é uma crítica nem nada. Mas, na minha concepção, e aí talvez sendo professor chato agora, a literatura dá suporte, dizendo que um dos papéis do profissional de marketing é educar o cliente. Então, eu acho que a casta dos principais profissionais do digital em Portugal, então você tem os grandes nomes do digital em Portugal, e eu acho a maior parte deles bons profissionais, alguns excelentes profissionais, eu acho que é dever deles começar a puxar a barra para cima, catequizar o mercado, porque isso é bom para eles. Eles começam a cobrar mais, eles começam a ter mais asseclas. Então, houve esse momento, tanto que eu aqui em Portugal eu não teria, não sei, acho que não é meu papel, acho que eu não teria nem espaço para isso, mas eu vivenciei isso um pouco, eu fui um dos pioneiros na internet no Brasil, então eu, com diversos outros, obviamente, fizemos esse trabalho de catequese do mercado, de empresas. Só que isso demora, é chato, só que isso tem que ser feito, porque isso é bom para você ir para o mercado. Quando isso não é feito, você começa a ter pessoas ruins tomando conta de espaços vazios, pessoas ruins que fazem besteira, que cobram pouco, e ele não quer pagar o João, que é um bom profissional, porque o Zezinho faz mais barato. E até ele descobrir que o Zezinho entrou na empresa, fez cagada durante um ano, ele perdeu já tempo, dinheiro e deixou de acreditar no meio, na internet, etc, etc. Então, todo mundo perde. E aí eu volto a me apoiar nesse conceito de miopia de marketing, que é justamente um cara chamado Ted Levitt, da década de 60. Isso, às vezes, você fala para aluno em sala, aluno jovem, de mestrado, etc, década de 60, professor, acho que só a coisa nova que é boa. E esse cara previu esse tipo de movimento, que é o que a HBO sofreu, a Disney não sofreu porque não teve essa miopia, que é o seguinte, os mídias tradicionais, por exemplo, esses dominantes da televisão, Globo, por exemplo, lá no Brasil, imagina, acho que é um dos três ou quatro mais grupos de comunicação do mundo, acharam, talvez continuem achando, boa parte deles, que o business deles é fazer televisão. E não, por exemplo, entretenimento. Aí você vê há dois anos, uma entrevista no Bloomberg West, já se tem isso aí para alunos, quando perguntaram para o pessoal da HBO, dois, três anos, o que que eles estavam fazendo, em relação ao Netflix? O rapaz da HBO, não sei se foi o CEO, se foi um VP de qualquer coisa, cheio de pampa, falou assim, não, a gente está no mercado há 25 anos e levou esse tempo todo para a gente ter a expertise que a gente tem e fazer uma série de 100 milhões de dólares do porte de um Game of Thrones. Então, o Netflix tem que comer muito arroz e feijão ainda para poder chegar lá. A semana seguinte foi Netflix. Olha, a HBO falou, é verdade, a gente admira muito a HBO, eles estão realmente há bastante tempo, só que eles levaram 25 anos para fazer uma série de 100 milhões de dólares. A gente levou 5, que foi o House of Cards. E nessa altura, a HBO estava começando a HBO On Demand, que aqui em Portugal eu não consigo comprar, por exemplo. Não consigo comprar Sky Online, só que a Netflix eu consigo. Então você vê como é que é o grau. Eu consigo ver, por exemplo, eu consigo comprar o NBA TV pelo Playstation e não consigo comprar a HBO. então isso é um pouco dessa miopia. Essas redes de televisão tradicionais, por conta de sempre estar gozando de uma profissão privilegiada no alto da montanha, ficaram confortáveis com a questão da almofada, do travesseiro, ficaram com essa miopia achando que o meu negócio é fazer programa de televisão e não entretenimento. Quem conseguiu está conseguindo sair bem disso? A Disney. Embora também tenha algumas críticas em relação à Disney, a Disney, com esse horário de entretenimento, fez diversas aquisições, fora o que ele tem de Lucasfilm, parque de diversão, ESPN. Aí na ESPN tem lojas que são experiências nessa área de esporte. Depois agora com a Marvel, aí tem de brinquedo até história em quadrinho. Então quer dizer, eu entendendo que o meu business é entretenimento, não televisão, isso é uma mudança mental que me faz evoluir. Então eu acho que esses canais de televisão, tanto os mais jornalísticos, os mais voltados para o esporte, você vê, não tem nada, eu não gosto de esporte, de futebol, de esporte eu gosto, de futebol não, mas eu já vi zapeando na TV, acho que é o Porto Canal, dá a impressão de ser uma TV pública em alguns programas, aquela qualidade ruim, sabe, aquela coisa. E aí você vê o que, ela compete o tempo que eu tenho para gastar meia hora vendo futebol, a oferta que eu tenho para me satisfazer em YouTube, programas on demand dentro do videogame, etc., o cara já morreu, só que tem uns fãs lá que sustentam. Então acho que o problema é esse, o problema é entender que a forma de consumo mudou, mas também os competidores mudaram. Então para cada programa que eu tenho agora, para cada tipo de oferta, eu tenho que saber que aquela oferta é um produto que vai atender a um certo segmento de mercado e portanto tem concorrente. Esse concorrente pode ser o YouTube, pode ser um aplicativo que está tomando o mesmo tempo e a mesma atenção. Então, algumas, alguns desses grupos viraram a página e vão sobreviver, eu acho, outros já estão mortos, só que não foi oficializado isso e alguns surgiram, não só a Netflix, a Amazon. Você citou também a China. A China tem soluções próprias que a gente não conhece aqui, porque lá o volume é muito grande já e quando começar a chegar aqui, esquece. Quando a Amazon lançou o Amazon Go, que é aquele supermercado da Amazon, o Ema, que é o supermercado do Alibaba, já tinha 30 lojas. O cara lançou uma nos Estados Unidos, o cara tinha 30. Então eu acho que realmente falta um pouco de tomar, como no Matrix, tomar o Red Pill e ver a realidade como realmente ela é hoje em dia. Eu me formei e me licenciei em jornalismo e tenho até muito orgulho disso. Isso teve uma importância no início da minha carreira e até hoje eu vejo alguns diferenciais na hora de escrever, etc. Mas você está certíssimo. Esse mundo, a velocidade com que eles foram atropelados, os jornalistas, foi fantástico. E eu, naturalmente, quando começou a internet, eu até brinco que a primeira raça a migrar para a internet foi o jornalista, porque tinha que escrever texto. E eu vivenciei um pouco dessa confusão. Bom, o que ocorre? Como você falava antes que o conceito do que é a televisão mudou, o conceito do que é notícia também mudou. Isso o Chris Anderson, o que pensou na cauda longa, etc., etc., já há muitos anos atrás, vou escutar aqui talvez perto de 10 anos, ele deu uma entrevista para o jornal da ABC e aí perguntaram como é que foi o futuro do jornalismo? Não, para. Jornal, jornalismo, notícia, eu nem uso essas palavras mais. Ele estava querendo dizer que o que ele entende por isso mudou bastante. Então, o que ocorre? Essa hegemonia dos produtores e detentores da informação que eram os grandes mídias, com a internet, começou a ir por água abaixo e está claro hoje em dia que já foi por água abaixo. A molecada, você vê eleições no Brasil agora, é o que me dizem no Facebook e no WhatsApp, é ali que eu acompanho. Pode ser que passe na minha frente um diário de notícias, pode ser que passe um Washington Post, um Google... Eu falei, tá bom, mas aí passou o João, passou o blog do Zezinho, passou o esquerda.com.br, o direita brasileiro, e o cara está se informando ali, o que é muito ruim, eu não sei como é que é a fonte, a credibilidade, etc. Então, como você colocou, é muito ruim para todo mundo porque o jornalista tem uma missão, ele tem uma formação, principalmente na teoria, com a isenção, com a credibilidade, deveria ser assim, acho que em boa parte dos casos é. Em Portugal, particularmente, eu admiro muito o jornalismo cá, inclusive acompanhei os atentados lá de 11 de setembro por vários canais na época e preferi a cobertura do jornalismo português, até na parte também política que eu admiro bastante. Mas, de fato, é completamente diferente essa concepção de como é que as notícias são produzidas e consumidas. Isso é muito problemático para todo mundo, então todo mundo está tentando batalhar com fake news. O que eu diria é, por um lado, não tem o que fazer. É assim, não dá para chorar, ficar querendo bloquear, dizer que jornalismo é melhor e tal. Isso aí, sabe verdade ou não, esquece. Já acabou, mudou completamente. Qualquer um produz conteúdo agora e vai ser lido e às vezes aplaudido independente de quem é que está por trás, se tem diploma ou não. Isso é um lado. O que tem o seu lado muito ruim, grande parte das vezes. Por outro lado, da mesma maneira que a gente tem aquela questão de separar o joio do trigo, também acho que tem esse ditado aqui em Portugal, eu também percebo que existe um segmento de público, talvez mais qualificado ou exigente, que tem preferido pagar até por conteúdo noticioso mais, vamos dizer, sério, por exemplo, assinar o New York Times, assinar um público, não sei se é o melhor exemplo, é por acreditar que a lei tem uma credibilidade por trás. Então, eu prefiro pagar para ter aquilo justamente para fugir daquele mar de besteira que está acontecendo no resto da internet. Imagina quando a gente começou a baixar a coisa no Napster e no LimeWire e no início da internet. Então, era tanto lixo que a gente pensava se eu pudesse pagar R$1,99 por mês para que o download viesse mais... O próprio Netflix, se você tiver paciência, você acha um filme de graça na internet ou pelo stream, ou que seja, pelo próprio YouTube. Você prefere pagar porque é barato, é rápido e tem credibilidade, qualidade. Então, acho que o jornalismo vai começar a ocupar esse espaço. Pessoas que preferem pagar para ter acesso a coisas que elas confiam, percebem como de qualidade e justamente para não se perder no mar de coisas boas e ruins daquela confusão toda que é a internet como um todo. Então, agora, o complicado disso, é que a molecada que começa a crescer agora não tem essa cabeça que a gente tem. A gente está discutindo isso porque a gente vivenciou a transição. A gente compreende como é que era o mundo. Essa molecada não compreende. Então, como assim, jornal, notícia e tal. eu estou vindo aqui, olha, meu amigo postou. Eu cheguei a ver, João, em 2007, 2008, eu fui fazer um projeto para uma organização britânica que era Brasil, China, Índia, África do Sul e Inglaterra sobre climate change, mudança climática. E a gente mandou fazer uma pesquisa com jovens de escolas desses países, de 8 até 13 anos, para entender como é que eles se informavam sobre mudança climática. Veio um resultado lá qualquer que eu achei espantoso. Eu falei, não, isso aqui está errado. A gente tinha pagado o pessoal para poder fazer. Eu falei, não, eu vou querer ir lá. Estava no Brasil, falei assim, não, então marca com escolas no Brasil porque eu quero ir pessoalmente ouvir as crianças para ver se era verdade. Eu achei que era... Rapaz, era verdade. O que acontecia? Essa criançada dizia que acreditava mais no Google do que na Wikipedia, que era a segunda maior índice de confiança e nos jornais tipo Globo, etc, etc. Aí eu falei assim, gente, a coisa está muito mais grave do que eu pensava porque acreditar no Google, o Google não é nada, o Google te leva para algum lugar. Então você vê que se por um lado a gente tem que se espantar e pensar qual é o impacto disso porque isso pode ser grave para o mundo, de uma maneira mais imediata e pragmática, com um chapéu talvez menos de pai responsável e mais de businessman é o seguinte, olha, é assim que o mundo funciona hoje. Como é que a gente tem que fazer para poder viver nessa dinâmica a gente como empresa e tendo que gerar negócio? Então realmente é uma... É complicado. Eu até brinco, desculpa aqui me alongar um pouco, eu até brinco falando o seguinte, que em diversas situações eu falo, eu não gosto do digital. Não é legal a internet, sabe? A coisa é preocupante, cara, assim o troço é ruim por um lado, É desesperador em alguns momentos. E vou te falar uma coisa, eu vou te falar uma experiência que a gente tem em menor grau, mas que a lógica é a mesma. A gente tinha algumas discussões lá na Fundação Getúlio Vargas, lá no Brasil, que tinha... Eu vou chutar, deve ter uns 3 mil professores, tá? E só na área de marketing devia ser 60 turmas em paralelo no Brasil por ano. Um mundo, né? Então os caras... Cursos caros, cursos de 8, 10 mil euros. E a gente tinha uma coisa que havia uma espécie de algoritmo, que os professores eram mais agendados para dar aula e em melhores cidades, Rio, São Paulo, conforme a avaliação deles. Quem é melhor avaliado é chamado mais para dar aula, tá? Quem avaliava era o aluno. Então o que acontecia? Eu via colegas professores, eu como coordenador, reclamando, falando assim, Nino, eu dou aula. O cara me confessava isso. Eu dou aula para ser bem avaliado. Não para dar uma aula, sabe, para formar o melhor profissional. Porque se eu não for bem avaliado, eu não sou mais chamado para dar aula. E eu compreendia perfeitamente. Então quer dizer, a gente começa a produzir conteúdo para agradar o algoritmo do Facebook em primeiro lugar. Depois eu vou pensar em outras nuances e dependendo do caso, até na ética, o quanto eu estou sendo correto com a concorrência, chega a esse absurdo, né? Então quer dizer, o deus da história agora é eu atender o Facebook, ou o Google. É uma coisa completamente bizarra. E a gente está virando escravo disso. E aí o que acontece? Começamos a criar esses monstros. Graças a Deus na Europa, a França e a Alemanha capitaneando isso. Portugal, um pouco atrás, mas muito antenado, graças a Deus. Calma aí. Facebook, o Google, não. Vamos começar a sossegar aí o facho. Vamos conversar, porque não é assim que a banda toca, não. e agora começando a querer colocar a regra, a regulamentação geral da proteção de dados, começar a bloquear monopólio de um ou de outro, a própria Amazon também começando a se dar mal a partir de agora. Então, começou a se discutir isso, porque estamos todos, como pessoa física, a gente pode ligar menos para isso. agora, como um pequeno negócio, como uma escola, como um lugar que vende qualquer coisa, escravos do algoritmo. E isso é muito ruim, porque eu começo, às vezes, a ter que dar privilégios para atender uma metodologia qualquer que não necessariamente é o que eu faria se eu fosse olhar por exemplo, para o meu público em primeiro lugar, ou para o meu público o meu competidor. Então, é algo bem peculiar. E aí, só para poder pegar aqui um gancho, se você não for meter na equação questões ligadas à privacidade, que aqui também está um pouco mais evoluído, mas nem tanto, porque hoje a gente vive parafraseando aí um político safado, me desculpem o termo, lá do Brasil, Maluf, que ele falava que a gente vive hoje na sociedade da vergonha, que as coisas só têm problema quando alguém descobre. Então, quer dizer, existe lá o RGPD, só que muita coisa é feita, foi o caso do Facebook, que aí falava no Senado, não, desculpa, realmente, eu vim aqui me confessar perdão. O cara estava não sei quanto tempo fazendo aquilo. Quando deu problema, aí eu venho pedir desculpa. Então, eu acho que isso vai dar o que falar. Eu trabalhando do lado das empresas, né? Graças a Deus, eu acho que eu dei sorte de não ter pegado nada antiético, pelo menos não passou por mim, graças a Deus. Coisa boba, Senado de Nino, será que a gente faz tal coisa no Google? Não, isso aqui é Black Hat, não faz. Então, alguma coisa coisinha boba, agora você vê casos aí completamente bizarros de grandes marcas. Você tem um caso aí já de alguns anos da BMW, né? Que ficou um ano praticamente fora das buscas do Google na Amazon, na Alemanha, por ter comprado blogs e criado fake blogs, etc, etc. Então, esse tipo de prática não é tão incomum quanto a gente gostaria, né? É quase que normal no nosso mercado. Agências praticam esse tipo de lado negro da força, né? Profissionais praticam isso. Então, quando você começa a ver o sistema, né? Vamos dizer assim, por dentro e vivenciar isso, é o que eu falei, cara, assim, sabe? Me dá às vezes um pouco de nojo, um pouco de, sabe, de desgosto, de desespero. Talvez por isso que eu preze tanto e fico tão feliz com o chapéu de educador, sabe? Porque eu acho que, sabe, temos que ter um pouco dessa preocupação, né? Então, mesmo quando eu sinto uma coisa muito bacana de marketing da Nike, do McDonald's, da Disney, eu dou um contraponto. Mas, olha, essa empresa também tem esse problema. Então, eu acho que, sabe, é importante fazer esse equilíbrio, né? Como eu sou nesse ponto especificamente, do que é marketing, marketing digital, etc. Como eu sou bem, vamos dizer assim, eu diria em português do Brasil, cri-cri, né? Assim, bem conservador, sabe? Assim, bem chatinho. Eu te falaria o seguinte, graças a Deus, talvez por ter um pouco desse apelo familiar, muito rapidamente, eu acho que eu já aprendi o marketing digital com a consciência que era marketing aplicado na internet. Então, acho que isso foi uma grande vantagem, né? Então, talvez há 20 anos ou quase isso, eu já penso dessa maneira, né? Primeiro marketing, depois internet. Tanto que meus estudos são majoritariamente em marketing, o digital vem de segundo plano, né? Assim. E de um tempo pra cá, isso começou a virar uma coisa bacana de se falar, né? Primeiro marketing, depois digital. entretanto, ainda que as pessoas que falem isso saibam do digital, não sei se sabem, certamente não sabem do marketing. Então, você vê que é um grande problema. Então, eu diria o seguinte, é óbvio que se pensarmos num cenário hipotético, como você colocou, desses dois gigantes saindo, é claro que tudo muda. É fato, né? assim, não acaba, mas muda bastante porque, bicho, os caras dominam, você citou aí duas, três coisas, só que eles têm muito mais império por trás das cenas. Então, ok. Ainda assim, se você pensar que o marketing, tá? Ou melhor, né? Que marketing é a mesma coisa digital, mas eu ia falar o seguinte, que a internet, eu ia fazer uma brincadeira aqui, é a ferramenta ou o canal que o profissional de marketing sempre pediu a Deus. Porque a internet permite de uma maneira relativamente fácil, barata e precisa que a gente coloque em prática itens, vamos dizer assim, do marketing que eram difíceis em outras ocasiões, como, por exemplo, monitorar a concorrência, compreender mais o cliente, se era caro ou lento ou difícil, às vezes inacessível, como é que a sua empresa era, de você melhorar produtos, de você ter feedback em tempo real, etc, etc. Poder otimizar seus recursos, mensurar, obviamente, por aí vai, é banco de dados, etc, etc. Então, se eu entendo marketing, como, novamente, Ted Levitt, marketing é atrair e manter clientes, ou de uma forma mais informal, aí é um outro tipo de definição. Marketing é passar para o outro lado do balcão. Se eu pensar dessa maneira, eu também poderia fazer a seguinte provocação para você e falar assim, olha, eu acho que para você ser hoje nesse cenário o que temos, bom, para você ser bom hoje em marketing digital, eu sugeriria, esquece digital, estuda marketing, estuda o que é o marketing no contexto de serviços, o que é a gestão de marketing em si, estratégia de marketing, o que são os elementos para se gerenciar marketing, o que é comunicação de marketing, seus subdesdobramentos, o que é marketing de relacionamento, o que é branding que está dentro também de marketing, então estuda marketing, o digital vem depois. Com esse prisma, e é o prisma que eu sempre penso e forço, não estimulo meus clientes e alunos a pensar, o cenário pintado por você é hipotético, ou outro, só com mais Facebooks e mais Amazons e mais Googles, ele é menos preocupante porque eu estou mais preocupado com a base estrutural, então se eu tenho uma consciência de como me relacionar com o meu cliente em primeiro lugar, se é Facebook, Google, sinal de fumaça, escrever na parede da folder é menos importante, é por isso que os meus trabalhos de consultoria cada vez mais e cada vez mais e hoje, já há alguns dois anos talvez, eu não consigo trabalhar só no digital e eu aviso para o cliente, não tenho como trabalhar porque o digital no limite, você manda alguém comprar, depois do que eu sei o que eu quero, ter uma estratégia de marketing para a empresa holisticamente, eu vejo quanto é que eu tenho de dinheiro tanto, tá bom, a melhor solução é aquela ali, seja lá qual for, claro, estou me reduzindo um pouco, você tem particularidades, obviamente, mas basicamente é isso, então quer dizer, eu tenho que me preocupar primeiro com o marketing do jeito que ele tem que ser e aí o marketing de fato ele mexe com a empresa inteira porque qualquer organização é uma organização de marketing, também não é frase minha, não é uma organização de marketing, com essa mentalidade esquece se é digital ou não, então é um outro problema que eu vejo hoje em vários mercados e no português nesse timing que a gente está vivendo, a preocupação ela está muito grande, por isso que eu falei no ferramental, quando eu estou preocupado em aprender como usar o Facebook, como usar o Twitter, como usar o Instagram, como mandar e-mail, bem, são coisas importantes, mas se o meu foco é esse, eu esqueço que é o seguinte, bicho, isso é ferramenta, você está nesse mercado há tanto tempo quanto eu, quantas coisas a gente viu nascer, subir, descer, virar a moto, cara, quantas? Tecnologias, redes sociais, sites e empresas, não dá para eu poder pensar, isso é muito perecível, então eu cito, João, o filósofo austríaco Arnold Schwarzenegger, que quando perguntaram, porra Arnold, como é que você consegue ano após ano continuar ficando forte e crescer, ele falou o seguinte, olha, porque enquanto os meus colegas estão pensando em malhar, fazer lá academia, sabe, com músculos muito específicos, a parte posterior do tríceps e tal, que ali, vai fazer o marketing digital, não sei o que, eu volto para o básico, eu vou lá e exercito, os grupamentos musculares mais estruturais, reforço a minha base, e aí eu me preocupo em dar um passo para cima, mesma coisa, então se preocupa com o marketing, no segundo momento, se é o marketing digital, até a cereja do bolo lá, que é, sabe, uma ferramenta qualquer, eu acho que é um pouco por aí. Rapaz, é assustador, e acho que foi a pergunta mais difícil, jamais me fizeram, se eu soubesse fazer essa pergunta, eu tinha estudado assim, mas sabe, lido artigo científico antes, por que que ela é difícil? Primeiro porque é assustador, então é uma coisa que honestamente, a gente como pai, você também é pai, por vezes, evitamos pensar, né, sabe, cara, isso aí vai demorar tanto a virar problema, que eu não vou, deixa, quando chegar lá, eu me preocupo, tem tanta coisa que eu me preocupar agora, então tem um lado que é isso, o outro lado, é que não teria um timing melhor para você fazer essa pergunta por conta do que a gente vê agora no Brasil, o presidente eleito, tomou aquela facada, ficou de casa, em algum momento usou lá duas redes de televisão de menor porte, que ele tinha algum tipo de contato, o resto foi ele na casa dele pela internet, e se você visse a estrutura dele, bicho, era uma saletinha, talvez se eu esticando o braço eu conseguia alcançar naquela saleta, com os holofotes, sei lá como é que chama aquilo, uma luz mais forte, etc, ele, com uma blusa social ali debaixo de chinelo, completamente improvisado, e deu o sucesso que deu, então eu acho que ali você começa a ver um pouco desse futuro que você pintou, eu acho desesperador, por quê? Você não tem regra, você não tem regra, você, como você não tem nenhum tipo de filtro, porque o cenário que você desenhou, eu tinha alguns filtros, primeiro que a coisa quando nascia, não era, vamos fazer o que a gente quiser, número um, existia certos interesses, ok, ou existem, depois esse cordão umbilical, também tem umas regras no cordão umbilical, e quando chega, eu chego para algumas pessoas, que talvez, em Portugal certamente, tinha uma preparação educacional mínima, para poder compreender a mensagem, etc. Quando você vai para países, que eu tenho, menos controle nas fontes, às vezes controle nenhum, como o caso agora, lá do Bolsonaro, que era ele, falava o que ele quisesse, para quem ele quiser, esse cordão umbilical, deixou de existir, eu continuo tendo os tradicionais, mas agora eu tenho, eu posso falar para você diretamente, não passa para ninguém, a ver o WhatsApp, como você colocou, e o Facebook, etc, etc, Facebook tem alguma regra, que nem o WhatsApp tem, então no Facebook, a gente olha, você mandar a foto aqui, de gente decapitada, sei lá, não pode, no WhatsApp pode, então você vê que a coisa é bem até pior, e no caso de alguns países, como por exemplo o Brasil, quem está na ponta, é tão rudimentar intelectualmente, em alguns momentos, talvez em grande parte das vezes, quanto a educação precária, que não consegue discernir, certo ou errado, de que, da onde que é essa fonte, tem credibilidade, o cara não pensa no conceito de credibilidade, isso aí é credível ou não, ah, veio do João, bom, o João é um camarada que eu conheço, então já tem um certo nível de credibilidade, né, ele não teria falado isso, ele buscou em algum lugar, em qual lugar foi, esse raciocínio, em boa parte da população menos educada, acho que Portugal talvez não esteja nesse ponto, graças a Deus, você não tem essa reflexão, então, chegou para mim aquela informação de alguém, muitas vezes, até tem um americano que fala isso, dependendo do público, o fato de você estar num vídeo, o público te percebe como autoridade naquele assunto, é algo completamente louco, então eu estou num vídeo, gravei bem na minha casa, estou bem vestido, etc, etc, mandei no WhatsApp falando o seguinte, olha, recebi agora, vocês vão começar a ouvir isso na mídia, que o João está filmando um monte de gente para entrevista, mas na verdade ele está cadastrando comunistas para mandar para ser fundado nos Estados Unidos, isso é um absurdo e tal, tem pessoas que falaram isso e tal, aí eu falo um monte de coisa, de rarva, de ouvir pesquisa, etc, e o João já foi preso com um porte de arma, começa a falar um monte de loucura, eu passo isso, e começam a repartir isso, como se fosse verdade, e aí é o seguinte, chega em certo ponto, que se é verdade ou não, não faz diferença, porque aquilo já foi comprado, vivenciado, inclusive com consequências para muita gente, então João, nesse cenário que você pintou, eu acho assim que a coisa é desesperadora, é desesperadora, é terra de ninguém, é terra de ninguém, e eu não vejo as pessoas pensando em, sejam profissionais, as empresas muito menos, porque tem aquele, aquela pressão do capital, que elas têm que dar conta para os acionistas, órgãos públicos, partidos, etc, como você colocou, muitas vezes com segundas, terceiras intenções, então, eu acho que realmente a gente está, a gente está quase que dependendo, de sorte, dependendo de uma educação, muito sólida em casa, de ter, de estudar em colégios, que nos ajudem a separar, a ter esse filtro, porque a coisa está muito pesada, cara, você começa a ver colegas seus, que eventualmente tiveram um background parecido, que perderam essa noção de filtro, então, a gente, e outra, quantas vezes nós mesmos, que conhecemos a internet, não clicamos no link errado, não repartimos uma mensagem, que a gente fala, putz, cara, eu nem li o troço, olha só o que que é, então, assim, chega a ser perigoso, assim, é por isso que eu digo, assim, essa parte toda de internet, ou do que a internet causa, vamos chamar assim, uma parte mais, com implicações sociológicas, talvez, eu acho importantíssimo, eu não teria essa competência, e eu às vezes opto por ficar alienado, porque é algo assim, doloroso, é algo, enfim, é algo realmente penoso, eu lembro de, em dois mil e pouco, lá na época do British Council, ter lido sobre o Tesco, supermercado, também haver uma crítica em um jornal, acho que The Guardian, talvez, falando que o Tesco conhecia mais dos comportamentos, dos hábitos da população britânica, do que o próprio governo, então, você imagina hoje em dia, os quatro grandes, como você colocou, particularmente Google, Facebook, são monstros, e aí tem, como você falou, desde a parede celular, etc, o que ocorre é o seguinte, eu também digo para os alunos, justamente nessa linha que você falou, que, tomara, que essas empresas, só usem, essas informações, para fazer, a gente gastar mais dinheiro, tomara, se for isso, está ótimo, legal, a gente fica mais pobre, mas está bom, só que o problema é que não é muito por aí, o Google, o Facebook eu não vou saber dizer, o Google apareceu há pouco tempo, bem como outras também, mas o Google se envolve em projetos militares nos Estados Unidos, há alguns anos, o Google tem projetos na área de saúde, o Facebook tem financiamento em universidades grandes nos Estados Unidos, também com pesquisas nessa área médica, então quer dizer, a gente enxerga uma parte muito pequena do que eles são, do que eles fazem, e o iceberg é muito mais problemático, então eu acho que é um problema que já existe, porque eu não sei até que ponto vai ser fácil de parar isso, ou então de voltar atrás com as informações que eles já têm, o Facebook tem toda a vida que a gente quer passar para o mundo de quem somos, e a nossa vida secreta no nosso WhatsApp, então junta quem nós somos na vida real, assim vamos dizer, então quer dizer, eu acho que, e digo mais, qualquer empresa, hoje, está buscando esse cérebro, lá no seu cor da empresa, essa inteligência competitiva, então todas estão buscando porque sabem o valor que isso tem, então, em geral, tratamento das informações das pessoas, isso vai ter que ser realmente melhor trabalhado, melhor negociado, o problema é, como a velocidade com que esses grandes têm de pegar dados, usar para o fim que eles querem, é muito maior do que grandes grupos governamentais, públicos e privados sentando, conversando, vamos regulamentar o que está certo, o que não está, procura saber, não sei o que lá, eu acho que vai dar um pau em qualquer, mas, eu, para ser mais alarmista, eu acho que antes disso, a gente tem mais chance de acontecer uma, quase que uma, que uma Skynet do Terminator, que são, essa busca por inteligência artificial ser tão brutal, que a máquina vai começar a conseguir dar passos mais largos do que o homem, talvez antes de se sentir efeitos das privadas, então, de qualquer modo, eu não vejo um futuro muito diferente do que Mad Max, para os próximos 50 anos, para ser honesto, não. eu não vejo um futuro muito bonito, eu não vejo um futuro muito bonito, eu vejo um futuro muito bonito, eu vejo um futuro muito bonito, Obrigado.